Os foliões se reuniram de novo para acompanhar a apuração oficial das escolas de samba. A cada nota revelada, o coração ia na boca. Eu amo carnaval. Carnaval é vida, é amor, é união. As pessoas são todas iguais. Não há diferença. O Wilson desfilou neste ano como destaque de chão e não poderia deixar de conferir o resultado ao vivo. E a hora que saia as notas do Novo Império lá, você não tem noção da emoção que vai ser. Se for campeã, como é que vocês vão fazer aqui? A quadra do Novo Império hoje tem festa, sendo campeã ou não, só pelo nosso trabalho na avenida. Daqui de cima das arquibancadas, os torcedores acompanhavam as notas lá no telão. Enquanto alguns comemoravam o 10, outros torciam o nariz com a decisão dos juízes. Faz parte. Agora, lá embaixo, o pessoal envolvido com as escolas de samba também ficavam loucos a cada quesito avaliado. Ainda mais quando a escola ganha o título e levanta o troféu de campeã. A gente sempre sonhou, sempre quis estar aí. E agora nós estamos aí. Segura a cesta. Uma cidade da praia chegou para brilhar. As escolas do grupo de acesso B, na expectativa de entrar para o A, e as escolas do grupo A, torcendo para fazer parte do grupo especial. E assim, acontece a apuração. Com uma mistura de alegria e aflição, os foliões curtiram mais um dia de Carnaval de Vitória. E na cabeça deles, só se passava um pensamento. Nota 10! Ei!